Fala galera, bem-vindos ao canal Fala JC. E aí pessoal, vocês viram onde a gente está hoje? Aqui ó, mais uma vez na Boca Mafra Premium, a loja mais premium aqui do sul do Brasil, para gravar mais um vídeo para vocês. Boca Mafra que fica aqui em Balneário. E hoje pessoal, vim ver aqui, para comprar uma Lamborghini Aventador de mais de 4 milhões de reais. Na verdade é brincadeira, né? Óbvio que eu não vou comprar, mas vamos dar uma olhada nela, tá? Esse carro aqui que eu vou mostrar para vocês hoje, é um dos carros mais exclusivos do Brasil, tá? Dá para entender, né? Por que ele custa o valor de um apartamento frente mar ali em Balneário Camboriú. Vocês sabem que eu gosto bastante de carro, né? Além de obras. Então, falei, por que não mostrar um carro que custa o mesmo valor de um apartamento frente mar em Balneário Camboriú. E geralmente quem tem um apartamento lá em Balneário, frente mar, tem um carro desse aqui na garagem. Então é legal, né? Mostrar para vocês entenderem que máquina que esse pessoal usa, né? Então, enfim, vou colocar minha máscara aqui e a gente vai entrar ali na Boca Mafra agora, para mostrar esse Lamborghini para vocês. Esse aqui, pessoal, é um Lamborghini Aventador, ele é 2018, está com apenas 2 mil quilômetros rodados e o valor dele é de 4 milhões e 700 mil reais, tá? É uma máquina, que nem eu falei para vocês, um dos carros mais exclusivos hoje do Brasil. E ela é uma Aventador S, ó, se vocês olharem aqui, ó, é uma Aventador S que tem, digamos assim, diferenciais, né? Que outras Lamborghinis Aventadores não têm. Por exemplo, esses apliques de fibra de carbono. É um carro super exclusivo. Com certeza é o carro mais exclusivo hoje aqui da loja. Vocês sabem, né? Que eu já mostrei a loja várias vezes aqui. Eles têm vários e vários carros exclusivos, mas esse Lamborghini hoje, atualmente, aqui no estoque, é o mais exclusivo. Inclusive, eles têm uma RS6 aqui, ó, Nard Grey. Espetacular, que é um sonho, né? Essa aqui acho que é mais sonho de consumo meu do que a Lamborghini. Mas a Lamborghini chama mais atenção, né, pessoal? Olha essa roda. Estão vendo que a roda tem cubo rápido. Freio de carbo cerâmica. Estão vendo como que é o disco de freio? Olha o tamanho. Essa roda aqui é aro, vamos ver, vamos ver. Aro 20 e... Aro 21 aqui atrás. Vamos ver aqui na frente. A frente é aro 20, pessoal. Olha o tamanho desse disco de freio. Provavelmente é maior do que a roda do meu carro, esse disco de freio. Olha só a pastilha. Também é freio de cerâmica aqui na frente, né? Não podia ser diferente. Espetacular. O que eu acho mais legal de um carro desse aqui são os detalhes, pessoal. Olha só. Ele é miticlosamente construído, prezando os mínimos detalhes. Então, observem a saia aqui, os detalhes de fibra de carbono. Olha a frente aqui, ó. É até um pecado colocar uma placa num carro desse, né? Mas no Brasil é obrigado, né? Na frente, eu digo, né? Nos Estados Unidos é permitido rodar só com a placa traseira. E olha como o carro é baixo do chão. Olha aqui. Ele fica um palmo, mais ou menos, do chão. Uma beleza, né? Pra andar nas estradas brasileiras. Farol. Já vai deixando aí nos comentários, né, pessoal? O que você tá achando desses vídeos de carro. Se vocês gostarem, eu vou continuar publicando. Uma coisa engraçada também, pessoal. Olha só. É o perfil do carro, como ele é baixo, ó. Eu tô gravando o vídeo aqui, todo ele é abaixado. Porque quando você levanta, olha aqui, ó. O carro praticamente some. Ele tem um metro de altura, mais ou menos, ó. Um metro e alguma coisa. Muito... Ele é baixo, né? É um carro esportivo. Tem que ser aerodinâmico. E agora a gente vai pra cereja do bolo, que é mostrar ali dentro. Depois eu vou ligar ela pra vocês. O pessoal deixou ligar ela aqui hoje, pessoal. Olha isso. Pra começar aqui, pra entrar, né? Não é qualquer um que consegue entrar. Olha aqui. Olha isso. Tão vendo? Aqui o aventador é iluminado. Os bancos são concha, claro, né? Todo o interior em alcantara. Couro com alcantara, ó. Tão vendo? Ali escrito Lamborghini, o teto também de alcantara. Olha lá o Lamborghini. Aqui atrás, claro, não vai ninguém. O carro só pra duas pessoas. E olha só o console. Espetacular. Agora eu vou pedir pro pessoal pra gente ligar ela aqui. Pra vocês ouvirem o ronco do V12. Naturalmente aspirado de 700... 770 cavalos, se eu não me engano. Vou até olhar aqui na ficha técnica. É mais de 700, hein, pessoal? Olha aqui, ó. Vou abrir aqui meu celular. São exatamente, ó. Cadê? 770 cavalos. Pessoal, motor 6.5 V12. 350 de velocidade máxima. E o 0 a 100 em 2.9 segundos. Todas as informações que eu tô falando pra vocês, ó. Tem no site da Boca Mafra. Então você pode entrar no site deles e ver todos esses carros que tem aqui. Estão lá no site. Então se você quiser ver o preço, a potência, o ano de fabricação. Tudo isso tá no site da Boca Mafra. Vou deixar o site aí na descrição pra vocês darem uma olhada. O aerofólio aqui também de fibra de carbono, ó. Só esse aerofólio aqui deve custar o meu Jeep Compass, mais ou menos. Aqui também a proteção do motor. Lá no meio ali, acho que não vai dar pra ver na câmera, mas ali no meio dá pra ver a plaquinha do V12. Espetacular, né, pessoal? Muito legal. E aí? Fala aí se você compraria um apartamento frente mara aqui em Balneário. Você compraria um Lamborghini pra deixar ele na garagem aqui junto com o apartamento. É uma dupla boa, né, pessoal? Imagina um apartamento frente mar, lá no One Tower, com uma Lamborghini dessa aqui na garagem. Show de bola. Antes de ligar ela, pessoal, pra vocês verem, essas rodas aqui, ó, elas são exclusivas dessa versão. É da Novitec, ó. Então se vocês darem uma olhada aqui, ó. Olha ali, ó. Tem escrito Novitec, que é uma empresa que faz os kits, né, esportivos pras Lamborghinis. Pra vários carros também. Aí, inclusive, essa parte de carbono também é exclusiva desse modelo. O escapamento também é diferente. Escapamento também é da Novitec. Então vocês vão ver que o ronco dela é espetacular. Não vai dar pra passar o ronco pelo vídeo, porque nenhuma câmera consegue captar o ronco espetacular desse V12 aspirado. Mas, vai dar pra ter uma ideia, né? Então, aguardem aí. Olha só o retrovisor também de fibra de carbono. Tá vendo essas aletas aqui de fibra de carbono? Esses detalhes que são exclusivos do kit Novitec. Essa aqui, pessoal, ela é uma Aventador S. Então, acima dela tem a SVJ. Que daí é uma versão mais esportiva ainda. Praticamente semi-pista desse carro aqui. Que é muito mais exclusiva ainda do que esse carro aqui no Brasil. Esse carro já é difícil de encontrar. Uma SVJ, então, é muito mais raro. Acho que deve ter, não sei, tipo umas 5 no Brasil. Muito poucas. Porque é um carro exclusivo até na Europa, nos Estados Unidos. Enfim. Pra vocês terem uma ideia, né? Da exclusividade que é esse carro aqui em Balneário, né? Não é todo dia que a gente vê um desse na rua. Olha o tamanho daquela entrada de ar, pessoal. Gigantesca. Bom, pessoal. Agora o Paulo aqui, ó. Ele é vendedor, né, Paulo? Trabalho aqui na Boca Mafra Premium. Ele, inclusive, tem canal, né, Paulo? Tem canal, começando. Como que é o teu canal? O nome, Paulo, pessoal? Paulo Júnior Vídeos. Aí, ó. Ele filma os carros aqui. E agora ele vai ligar o monstro aqui. Vai despertar a fera pra gente ouvir. Vamos lá, então. Eu vou ficar aqui atrás, perto do escapamento já. A gente vai ali pra ver o painel. Lembrando que ela tá com escape esportivo. Então ela ronca mais alto ainda, pessoal. Ela tá com o escape novitec, né? Bem mais alto ainda, né? Exatamente. Também tem aqui as opções de... Esportiva. É, tem modo corso, esportivo, pista. Então tem bastante... Espetacular. As opções pra gente poder regular o escapamento e também a condução. Realmente dá um sustinho, olha que liga ali, hein? É, é muito forte. É um carro incomparável, né? E ela tá fria ainda, né? Então eu não tinha ligado hoje. Por isso que ainda ela ronca mais alto, né? Exatamente. O giro dela é bem maior. Ela fica acelerada até ela esquentar. Depois ela dá uma diminuída. Exatamente. Espetacular. Deixa eu filmar o outro lado. Aqui a porta, né, pessoal? Bem característica da Lamborghini. Então pra fechar, ela abre... Formar de gaivota. Então ela abre aqui, ó. Olha ela com as duas portas abertas, que linda, ó. Farol de LED. Acho que depois dessa ligada aqui, merece o like, né, pessoal? Merece o like e dá uma olhada no site aí da Boca Mafra. Pra olhar as máquinas aí. Show de bola, muito legal. Agora ela já diminuiu, né? Já. Deu uma diminuída. Agora ela já tá mais uma... Mas mesmo assim, é só dar um toquezinho no acelerador. O giro dela é muito forte. E é um Honda, assim, é um dos mais fortes que eu já vi. Sim. Inclusive aqui em Balneário. Aham. É que o V12 aspirado é... É diferente, né, o Honda. Com certeza, com certeza. Legal. Hoje é o mais exclusivo da Boca Mafra, né? Mais exclusivo. É um carro, assim, que chama muita atenção, até... É uma categoria extraordinária, porque é um carro que faz parte, assim, de... Em escala mundial, tem muitas pessoas que gostam desse tipo de carro super esportivo. Sim. Então pra nós é um prazer poder estar trazendo aqui pra Balneário, pro litoral de Santa Catarina. Uma máquina dessa. Uma máquina dessa. É, eu tava falando pro pessoal que uma máquina dessa combina com um apartamento frente mar ali na Atlântica, né? Exatamente. Quem compra um apartamento lá, compra um carro desse, irmão. Espectacular. Fechou. Esse é o coração da criança, pessoal. Olha isso. Já é outro dia, outra roupa, outra cara. Lá no dia, esqueci de gravar o final do vídeo, tá? Mas esse aí foi o vídeo. Fiquei tão emocionado com o V12 da Lamborghini funcionando, que esqueci de gravar o final do vídeo. Mas enfim, pessoal. Esse foi o vídeo aí da Lamborghini Aventador S. Espetacular, né? Agora, o que que eu quero de vocês? Deixem aí nos comentários. Se você gostou, se você compraria, se você não compraria, se você prefere outro carro. Se fizer sucesso esse vídeo, eu vou gravar mais. Lá na Boca Mafra tem vários exclusivos. Tem Porsche pra gravar, tem Mercedes, tem Audi, tem Mustang. O que vocês imaginarem, tem lá de exclusivos. Então, se quiser, entra no site deles aí, dá uma olhada nos veículos e deixa nos comentários qual carro eu devo gravar da próxima vez. Beleza? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.